O deputado Capitão Wagner sempre levantou a voz aqui na casa a favor dos policiais civis e militares. O deputado chega a esta casa uma mensagem do Governo do Estado para contemplar a categoria da Polícia Civil. Realmente satisfaz a categoria? Eu quero parabenizar primeiramente a Polícia Civil pela luta, a categoria há algum tempo, lutando por essa reivindicação da descompressão da carreira e pela mobilização da categoria. Graças a Deus o Governo do Estado encaminha essa mensagem para casa. A gente está discutindo com a categoria a necessidade de implementar alguma emenda para melhorar ainda mais o projeto. Se, logicamente, a categoria não quiser emendar, se o projeto estiver satisfatório, se atender os interesses da categoria, a gente vai votar pelo caráter de urgência, logicamente, para que a mensagem seja aprovada o quanto antes, beneficiando assim a categoria. A segurança pública do município de Fortaleza deixa a desejar. Dizem que tem um secretário ganhando 40 mil reais. Tem fundamentos nisso? É verdade. Infelizmente, o secretário de segurança cidadã do município de Fortaleza recebe por mês 40 mil reais para ser secretário e, infelizmente, nenhuma atitude da secretaria foi implementada no sentido de ajudar a secretaria estadual de segurança pública. Isso fica triste, porque são muitos recursos destinados a pagamento desse tipo de servidor que não estão resultando em algum resultado objetivo, em algum ganho para a sociedade no sentido de melhorar a segurança pública. É um caos, realmente, o sistema de segurança do Estado de Ceará. O crime organizado tem tomado de conta dos presídios, tem desafiado o Estado a atacar delegacias, atacado ônibus, desafiando o Estado e atacando a população. Ontem a gente viu mais um cidadão de 77 anos que foi vítima de homicídio. Esse cidadão, por acaso, é um juiz aposentado e, infelizmente, a família está desamparada, a família está triste. Por mais que os indivíduos sejam presos, a vida desse cidadão não será trazida de volta. O senhor vai tentar continuar cobrando a Força Nacional aqui? Olha, não só a Força Nacional, mas também a criação de uma delegacia de combate ao crime organizado. A gente precisa dessa delegacia que vai trabalhar especificamente a investigação em relação ao crime organizado. Está instalado no Estado de Ceará e vamos cobrar do governo do Estado que, com medida emergencial, possa solicitar apoio da Força Nacional. O governador está na contramão, está liberando policiais cearenses para ir para outros estados enquanto a gente está precisando de polícia e reforço policial aqui. Obrigado. Obrigado.